Considere as afirmações, né? Aí vem aqui as frases. Sabendo que as afirmações anteriores são verdadeiras, é correto concluir. Então, ele foi até legal. Ele já falou pra gente que todas as afirmações são o quê? Verdadeiras. Todas as afirmações são verdadeiras, não é isso? Aí, vamos lá. Começando aqui da proposição simples. A ideia é a gente sempre começar da proposição simples ou de uma proposição composta com E. Nesse caso aqui é uma proposição simples. Juliana não acordará cedo. Isso é verdade. Opa, já vou linkar com essa daqui. Juliana, acordará cedo, é o contrário. Então, vai ser falsa. Bizu do ou, né? No ou, vou colocar até aqui, no ou. No ou, não pode. O que não pode acontecer no ou? Aparecer V com, perdão, aparecer F com F. Então, no argumento, não pode, ó, no ou, não pode aparecer F com F. Em outras palavras, tem que ter uma verdadeira. A gente não tá em busca da verdade? Então, no ou, tem que ter uma, pelo menos uma, verdadeira. Não pode aparecer F com F. Essa é a ideia. Então, pessoal, se a segunda é falsa, pra dar verdadeiro no ou, a primeira tem que ser verdadeira. Obrigatoriamente. No ou, tem que ter pelo menos um verdadeiro. Então, se o segundo é falso, o primeiro tem que ser verdadeiro. Aí, vamos lá. Vou linkar, né, essa com essa. Juliana não acordará. Aqui é Juliana acordará. É o contrário. Então, essa daqui é falsa. Só que agora é o C, então. Aí, pessoal, já tá na cabeça, né? No C, então, não pode aparecer o quê? V com F. Vou até anotar aqui, ó. C, então, ó. Vou colocar aqui embaixo. C, então. Não pode. Não pode. Aparecer, ó, não pode. Aparecer V com F. Falou em argumento, não pode aparecer V com F. É a famosa Vera Fischer. Então, pessoal, se a segunda é falsa, pra não aparecer V com F, a primeira tem que ser falsa. Beleza. Agora, vamos lá. Vou associar aqui, ó. Manuel virá, né? Manuel irá à feira. Verdadeiro. Manuel não irá à feira, vai ser o contrário, vai ser falso. No OU, tem que ter um verdadeiro, pelo menos um verdadeiro. Então, se o segundo é falso, o primeiro tem que ser verdadeiro. Não pode aparecer falso com falso. Então, o primeiro tem que ser verdadeiro. Feito a análise, agora eu vou pra conclusão, né? A gente cai pra dentro da conclusão. Então, vamos lá. Letra A. Douglas não estudará muito? Isso é verdadeiro ou falso? Aí eu vou voltar aqui, ó. Douglas estuda muito? Isso é falso. Douglas não estuda muito? Vai ser o contrário, vai ser verdadeiro. No OU, pessoal, se um é verdadeiro, já garante que o resultado é verdadeiro. Por quê? No OU, o Sadá falso, quando tudo é falso. Então, se um é verdadeiro, já garante que o resultado é verdadeiro. Ah, Marcão! Se eu analisar a outra, vai interferir? Não. Aqui, ó. Raquel dormirá tarde, é verdadeiro. Raquel não dormirá, é falso. Mas, independente disso aqui, continua dando verdadeiro. Verdadeiro com falso no OU vai dar verdadeiro. Então, gabarito, letra A, D, aprovado no TJ São Paulo.